Mas agora a gente vai viajar. Na semana em que a RBS TV Rio Grande completou 40 anos, o Partiu RS vai levar você num passeio surpreendente. Os nossos repórteres levam você para passear pelo maior porto do nosso estado, que está completando 102 anos no próximo mês. Olha só como é lindo, né? Virou um ponto turístico e é claro que a gente também vai dar uma volta pela Praia do Cassino para entender melhor a história e a cultura marítima da cidade. Partiu o porto do Rio Grande? Hoje o nosso passeio é de vagoneta, mas também de carro, de ônibus e a pé mesmo. A gente vai conhecer lugares frequentados por muita gente todos os dias e outros que muita gente nem sabe que dá para visitar. Vamos viajar pela história marítima da cidade mais antiga do estado. Partiu conhecer o maior porto do Rio Grande do Sul? Para chegar em Rio Grande, saindo de Porto Alegre, são 334 quilômetros de estrada pelas BR-116, 471 e 392. Dá cerca de quatro horas e meia de carro. De ônibus sobe para cinco. A nossa primeira parada é no Balneário Cassino, que pode até não parecer, mas é um bairro de Rio Grande. É em um dos extremos da praia que vamos pegar uma carona nesses carrinhos à vela, chamados de vagonetas. O Mano e o Natael vão nos levar por quatro quilômetros em direção ao oceano. E assim a gente vai começando a entender a história do porto de Rio Grande. Os trilhos, agora usados para o lazer, serviam de caminho para o trem, que trazia essas pedras enormes. A estrutura, chamada de Moles da Barra, é uma das maiores obras de engenharia oceânica do mundo. E foi construída para dar segurança à navegação. Além de facilitar a entrada e a saída de navios do porto, o lugar é um dos principais atrativos do litoral sul. Eu confesso que já andei de vagoneta várias vezes, mas posso garantir que dá para andar mil vezes. E essa sensação de liberdade, de sentir o ventinho no rosto e ver o mar, sempre vale a pena. A gente chega aqui no final, a gente às vezes tem chance de ver o leão marinho, às vezes tem os botos que aparecem aqui. É muito bom o passeio. No verão, esse espaço ganha mais atenção. No resto do ano, tem que vir preparado, porque não tem onde comer, por exemplo. Daqui partimos para o centro histórico da cidade. E para tirar as dúvidas sobre os Moles e descobrir curiosidades do porto, vamos direto para o museu que abriga relíquias da cultura portuária. Ele fica em um armazém no chamado Porto Velho. Aqui ficam objetos originais do século passado. Réplicas de rebocadores, guindastes utilizados na construção dos Moles e até uma locomotiva a vapor de 1910. Todo mundo trabalhou para a cidade crescer, né? É um crescimento cultural. É um crescimento muito grande. Nessa história é muito linda. Uma das coisas que eu mais gostei do museu foi desse escafandro. Um traje criado lá em 1864, super utilizado antigamente por mergulhadores aqui da região. E por mais que essa roupa de borracha tenha pouca mobilidade e seja bem pesada, se a gente for pensar que a pessoa tinha que usar esse capacete de cobre e até essas botas, todo esse equipamento era fundamental para entender melhor as condições da água naquela época. Bateu a fome? Bem pertinho fica o mercado público de Rio Grande, com várias opções para quem quer só um lanchinho ou mesmo uma refeição com frutos do mar. Chegando um dos momentos mais esperados do Partiu. Felipe, o que a gente encontra nessa mesa? Nessa mesa aqui a gente tem o filé de linguado, que acompanha a salada e o arroz. Tem o camarão com massa, mais o filézinho de peixe. Aqui é um filé de pescadinha. Temos também o bolinho de sirim, bolinho de peixe, camarão abaiana, peixe impostas. E temos mais alguns outros pratos também que... Que não coube, né? Que não coube na mesa, exatamente. O mercado abre só alguns fins de semana, mas se estiver fechado, tem outros restaurantes próximos. Chegou a hora de conhecer o Porto Novo, a parte pública do Porto, que movimenta tudo quanto é tipo de carga todos os dias. Para entender melhor como o Porto funciona na prática, a gente vai pegar carona nesse ônibus, com uma galerinha bem especial. Eles são de Sapirang e participaram do projeto Escola no Porto. Só assim, com o agendamento, dá para conferir as operações portuárias. 90% do que é produzido no nosso estado passa por aqui até chegar a seu destino final. As exportações vão para mais de 90 países. Eu achava que era muito menor. Eu achava que era só transporte entre alguns países. Mas não, abrange todo mundo. E é uma experiência muito incrível, dá a gente absorver mais conhecimento. E em novembro ele está de aniversário. Completa 102 anos. Para encerrar esse passeio, a gente vai dar uma caminhadinha por uma parte do Cais do Porto Velho, chamada de Rincão da Cebola. O lugar foi totalmente revitalizado para servir de área de lazer mesmo. A proposta é embelezar a nossa orla, enriquecer a água, mas também enriquecer a terra. Fazer com que as famílias venham até aqui, tomem um bom chimarrão, se reúnem e encontrem os amigos. Nos fins de semana, costuma ficar assim, lotado. Sempre que possível a gente está aqui, ainda bem que hoje com esse lindo sol, esse lindo dia, tem que aproveitar, tem que valorizar as coisas de Rio Grande. Dá para abeliscar alguma coisa, aproveitar os brinquedos ou praticar esportes. É, o exercício físico, respeito à natureza, tem uma série de valores aí que faz a gente viciar nesses esportes aquáticos aí. Já que o nosso passeio está acabando, está mais do que na hora de pegar o meu chimarrão e curtir o fim de tarde na lagoa. Estou esperando a tua visita. Tchau. 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 Tchau.